Oi pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui aquela técnica dos pinguinhos é super tranquilo ó, agora vou usar esse tom violeta só que eu quero deixar um pouquinho de saturado, vou pingar um pouco desse do Bernsiena pra ele ficar um tom mais tranquilo ó, vamos lá são gotinhas, vou começar ó, vamos lá isso são flores pra quem tá iniciando no mundo da aquarela ó, vamos lá ó, vamos lá ó, vamos lá